O número de anagramas da palavra silepse é, opa, e agora? Medo 50 me diz que, você sublinha e volta, o número de anagramas da palavra silepse. O que ele falou? Anagramas. E aí o Medo 50 me diz que toda questão que fala anagramas é uma questão de permutação. Acabou. Permutação. Acabou. Simples assim, tá? Aí agora vem a técnica R, tá? Vem a técnica R, que fala o que para a minha técnica R? A técnica R vai mostrar o que eu devo fazer para resolver. Lembra disso. Permutação. Falou permutação, família? Falou permutação, faz isso aqui, ó. Coloca o fatorial. Acabou. Coloca o fatorial. Beleza? Coloca o fatorial. E aí, vamos lá. É óbvio que as permutações, elas podem ser simples, com repetição ou circulares. Renato, como é que eu sei diferenciar uma da outra? É bem simples, literalmente. Permutação simples. Não é circular, não tem repetição. Mas o que é uma repetição? Permutação com repetição? Quando tem elementos repetidos. E o que é uma circular? Quando você quer colocar pessoas ou elementos num círculo. Essa daqui, silepse, vou até botar aqui a palavra. Silepse, eu acho que você já vê que ela é com repetição, né? E aí, toda permutação com repetição, como é que vocês vão fazer? Vocês vão separar o total de letras, elementos, que seja, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês primeiro vão separar. 7. E vão separar agora, aqueles elementos que se repetem, nesse caso, as letras. As letras que estão se repetindo. A E repete duas vezes, né? A letra E repete duas vezes. E a letra S também repete duas vezes. Então, a letra S também repete duas vezes. Feito isso, galera, por aí você vai ver milhões de fórmulas. Aqui é a meta do MPP. A gente ensina toda análise combinatória sem fórmula. Como é que você vai fazer quando for permutação com repetição, galera? O que eu falei? Vai colocar o fatorial. Mas quando tiver repetição, você vai fazer um traço e vai colocar o total em cima e o resto embaixo. Repete comigo. Quando for com repetição, separa o total e as letras que se repetem. Renato, e as letras que não se repetem? Não precisa contar com elas, não. Só as que se repetem, tá bom? Aí faz um traço. Em cima, coloca o total e o resto embaixo. Então, vai ficar... Opa, calma aí. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Acabou. Só resolver isso. 2 fatorial, 2 fatorial. Por quê? Permutação, a gente já aprendeu que coloca o fatorial. E o que é o fatorial? É esse símbolo da exclamação. Mas isso daí não é para ficar igual no português você pensando. 7, 2, né? Não, isso daí é para você lembrar que o fatorial, você pega o número que está ali, no caso 7. Por exemplo, você pega o 7 e vai multiplicando por todos que estão antes dele até... Opa, calma aí que eu... Vai multiplicando em ordem decrescente, né? Vai multiplicando ele por todos que estão antes dele até 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre. Galera, 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1, né? Vez 2, show? Agora, o que eu vou fazer aqui malandramente? 2 vezes 2 dá 4. Cancelei. Aí, essa conta vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 2, né? Vez 1 não precisa. Tudo bem? Essa conta vai dar 6 vezes 5, 30. Vez 3, 90. 180 vezes 7, né? 180 vezes 7. 0, 7 vezes 8. Quanto dá, galera? 1.260 essa brincadeira. Pronto. Essa é a minha resposta. 1.260. Marco V da vitória. Letra E de eu vou detonar, eu vou gabaritar a prova da UFRJ com o método MPP. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1, você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2, você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em 6 semanas. Bônus 3, 3 simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Olha, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí. 97 00 44 133 Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.